O acidente de trânsito aconteceu na TO070, no trecho em que liga as cidades de Dueré, Aliança do Tocantins. De acordo com as informações que nos foram repassadas, o motorista do veículo bateu em um buraco, vindo a perder o controle da direção. O veículo capotou e uma adolescente de 13 anos de idade foi lançada para fora do veículo. Ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Ela foi identificada como sendo Fernanda Terneiro e teria completado 13 anos de idade ainda na semana passada. Ela teria se deslocado para a região rural de Dueré para visitar a avó. A adolescente, que morava em Palmas, também fazia parte do time de handball da escola onde estudava. O seu corpo foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal de Grupi, onde foi submetido a exames e liberado a família. O corpo foi levado para a capital, onde deve ser enterrado ainda na manhã desta sexta-feira. Com imagens de Felismar Martins, Jair Inocêncio para o programa CIL TV Notícias.